Para chegar lá, o que é que não afediu? O que é que não afediu? O que é que não afediu? Não afediu. Não afediu. Olha, afinal. Não afediu. Não afediu. Olha, está aqui um. Está aqui na cama. É escuro, é escuro. É um. O que foi lá? O que foi lá? Achei, agora vai por. Já está a olhar para buscar? Está ali. Vamos ficar com eles. Com um pirala aqui e na terra. Não viras aí nada, não? Sim. É pá, agora foi uma pescaria boa. É pá, agora foi uma pescaria boa. Eu não sei o que apanhar. Sei lá, pá, e uns 20. Olha, olha, ali já um peixe. Dois. Onde é que está aqui lá? Gonçalo, vai virar o peixe. Põe aqui o peixe. Põe aqui, põe aqui, põe aqui. Anda cá. Ela põe um anjo. Ei, eu só aqui na cama comer o peixe. Eu põe um anjo. Eu só aqui na cama comer o peixe. Eu só aqui na cama comer o anjo. Eu só aqui na cama comer o anjo. E aí, mete o peixe dentro da água. Só o celular. Não, não, não. Assim não. O cabelo. Anda cá. Aquele caiu ao chão. Caiu ao chão não, está tirado. Desgraçado o Martinho. Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui a bater para fazer as ruas de trás. Está quieto. Deixa eu ver, não sei. Deixa eu ver. Ou uns vinte. Três. Três. Quatro. Para mim. Para mim. Não, não. É logo para aqui antes que aconteça alguma desgraça. Ah, logo para aqui. Sim, põe logo aqui. Logo aqui. A maior desgraça destes peixes é ter tido parar às vossas mãos. E depois a gente se morreu. O seu poder não. O seu poder morreu. Ainda está aqui outro. Lá estás linda que não foi uma pescaria. Quatro. Cinco. Isto é que foi uma pescaria, pá. Ó petio, vais apanhar mais. Não podes mexer muito a garrafa. Que se não, não dá. Não dá para ficar a garrafa. Então pronto. Vou ficar aqui quietinha. Vamos levá-los para cima e vamos a salvos. Muito obrigado. Não, não tio. Vamos cá mãe. Saiam daí então. Saiam daí. Só isto. Isto é um quarto do meu jantar. Eu como pouco. Isto é um quarto do meu jantar. Eu como pouco. Isto é um quarto do meu jantar. Isto é um quarto do meu jantar. Mãe. Só para mostrar ali. Olha mais peixinhos. É mais peixinhos. Se vocês saírem daqui se calhar apanhamos mais. Não há mais peixinhos. Ele vai se apanhar mais. 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 Vamos lá.